A moeda única e a democracia são compatíveis na Europa. A declaração foi feita pelo ministro grego das Finanças quando foi votar em Atenas na companhia do pai. Varoufakis ainda afirmou que este é um momento sagrado, um dos ministros mais polémicos do governo grego. Enquanto votava, recebeu mensagens de apoio, mas também algumas menos positivas. Nos últimos cinco anos, os fracassos incríveis do Eurogrupo conduziram a ultimatos sem qualquer sentido, sobre os quais o povo grego não se podia pronunciar. Hoje, o povo pode pronunciar-se sobre o último ultimato do Eurogrupo e dos seus associados. À saída da esquadra de polícia onde votou, Varoufakis foi ainda acusado de não ter uma vida coerente com o que tem vindo a defender. O ministro pediu provas e voltou a dizer que se o se enganhar, demite-se do cargo, mas vai manter-se no Parlamento. Cheia, eu ganhei, ganhei, ganhei. Cheia, ganhei. Minha está, a genial eu! Obrigado.